Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os adubos foliares que eu uso nas misorquídeas, adubação química. Então pessoal, o primeiro adubo que eu vou mostrar para vocês é o osmocote, que é um adubo de liberação lenta, 14, 14, 14. São umas bolinhas assim, olha, que eu coloco tipo assim uma colherzinha de café, assim na borda do vaso. É um adubo de liberação lenta que as orquídeas vai recebendo esses nutrientes aos poucos. Aí a cada cinco meses eu coloco novamente, eu não faço com intervalo menor não. O próximo adubo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, olha, adubo de crescimento, 30, 10, 10, para aquelas orquídeas que estão na fase de brotação. Muito bom, eu super indico para vocês. E o próximo adubo é esse aqui, olha, floração, que vai fazer com que essas orquídeas dê flores lindas, que é o 9,45, 15. Eu adubo as minhas orquídeas, eu coloco uma colherzinha de café em um litro de água e adubo semanalmente, uma vez por semana. Aí eu vou intercalando entre esses adubos aqui. E o próximo é esse aqui, o 20, 20, 20, que é o manutenção para as orquídeas. Sempre vou intercalando e as minhas orquídeas estão se dando muito bem com esses adubos. O próximo, pessoal, é o enraizador que eu uso para quando eu vou plantar elas. Eu coloco uma tampinha dessas em um litro de água, deixo o substrato de molho, depois replanto as minhas orquídeas. É muito bom, eu super indico para vocês esses produtos aqui da Forte. E o resultado é esse aqui, olha. Olha as flores, que lindas. Olha só, pessoal, esse é o resultado da adubação. Essa flor aqui está num perfume que vocês não têm noção. Muito, muito bom mesmo. Então, pessoal, espero que vocês curtam aí o meu vídeo e se inscrevam aí no meu canal. Muito obrigada, tá?